E aí gente, como muitas pessoas pediram, eu trouxe pra vocês nesse vídeo tutorial de Popping. Existem dentro do Popping essas contraçõezinhas, né? E essa dança fica dentro da cultura Hip Hop. Dentro da cultura Hip Hop tem várias vertentes e o Popping é uma delas. E lembrando já que eu não sou um Popper, não estudo Popping a fundo, mas na minha dança tem muita influência na técnica da dança Popping. Então eu vou ensinar pra vocês hoje como eu ensino, como eu fui ensinado também. Lembrando que tem outras formas de aprender, de ensinar essas contrações. É uma técnica que não se adquire de um dia pro outro. Assista esse vídeo, aí amanhã vocês treinando de novo, depois de amanhã vocês treinando de novo, depois de uma semana tá treinando de novo. É importante vocês estarem bem ativos contra essa técnica pra tentar evoluir o mais rápido possível, tá? Porque não é tão fácil. Começando, a gente vai começar pelos braços. A gente vai pensar em mostrar o músculo. Pense em mostrar o músculo com o bíceps. Sem fechar a mão, só fazendo força aqui. Então a ideia é você mostrar o músculo mesmo e relaxar. Qual que é a do Pop? Não é somente você pensar na contração muscular. O Pop também está na hora de relaxar o músculo. Então, você contrair o músculo aqui, ó. Tá contraído. Pra você contrair de novo, você vai ter que relaxar o braço. Relaxar. E é tentar relaxar o máximo do máximo possível. E o mais rápido possível. Então não pensa que é só contrair. Pensa que é contrair e relaxar. Então vamos lá. Vamos pensar em contrair e relaxar em quatro tempos. E no 5, 6, 7, 8 vocês relaxam. Vai lá. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, relaxa. Relaxa. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, relaxa. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, relaxa. 5, 6, 7, 8. Aí. Vamos fazer agora em dois tempos. 1, 2, relaxa. 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí. Lembrando do ombro. Não usa o ombro para tensionar nem nada. Deixa ele relaxado e é o braço. Agora vamos fazer. 1, 2, abre um pouquinho o braço. De novo. 1, 2, abre um pouquinho o braço. 1, 2, vira a mão para baixo. Sim? A gente vem para cá e contrai igual aqui. 5, 6, 7, 8. 1, 2, abre 3, 4. 1, 2, abre 3, 4. 1, 2, abre 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí. Então chegamos aqui. Aqui que a gente vai treinar o pop. Mesmo. Aqui é só para vocês terem ideia do músculo que a gente vai contrair. E aqui a gente vai treinar o pop. O que a gente tem que pensar antes de começar a treinar o pop? Não é bater o cotovelo aqui. O pop é a contração muscular, certo? E não a batida do cotovelo. Então se eu estiver em uma posição aqui, como eu vou contrair se eu tiver que bater o cotovelo? Vou ter que esticar meu braço. Não vou se contrair aqui. Então o foco é aqui, não no cotovelo. Então vamos treinar. 5, 6, 7, 4. Tenho 7, 8. 1, 2, 3. Relaxa. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Relaxa. 5, 6. Mais uma. 7, 8. 1, 2, 3. Relaxa. 5, 6. 7, mais uma. 1, 2, 3. Relaxa. 5, 6, 7, 8. Aí. Vamos agora. 2 tempos. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Relaxa. 3, 4. 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 Sim? Então isso é de ficar praticando. Tá? Tô passando rápido aqui porque é um vídeo. Então, mas se você conseguir ficar 2 minutos assim. 1, 2. Relaxa. 1, 2. 2 minutos. Tá? É cansativo, mas lá na frente vai ajudar vocês. Agora vamos fazer em um tempo. 1, relaxa. 1, relaxa. 5, 6, 7, 8. 1, relaxa. 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 Aê.